Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor te abençoe para você conquistar as suas vitórias. Eu sou Vanessa Santos e hoje é um novo dia, uma nova manhã, onde as misericórdias do Senhor se renovam para nos permitir começar uma nova etapa em nossa vida. Estamos em plena pandemia com a maior parte das lojas fechadas para evitar que este vírus faça mais vítimas, porque os hospitais estão lotados e sem condição de receber mais doentes. Vamos, através da nossa fé, orar para que a mão do Senhor entre com a sua misericórdia e nos livre deste caos total. Que Deus nos proteja e nos livre de contrair a Covid. Que ampare e conforte a todos que perderam seus familiares. E que cure e que restaure a saúde dos infectados que estão lutando por suas vidas nos leitos de hospital e em casa. E a nossa oração é poderosa, amada, para fazer abrir os céus e derramar o amor de Deus e toda a sua graça sobre nós. E para ajudar a avivar e fortalecer a sua fé, eu estou finalizando com todo carinho o vídeo da campanha das 108 repetições do Salmo 23. Um vídeo que transformou a vida de muitas pessoas e que com certeza vai transformar a sua também. Eu selecionei mais de 300 testemunhos de quem orou com fé e que conquistou a sua benção. São bençãos lindas de muitas pessoas que foram contratadas para empregos de carteira assinada. Gente que realizou o sonho da casa própria, ganhou causas na justiça, conseguiu se aposentar, recebeu aumento de salário, promoção no emprego, passou em concursos públicos, processos seletivos, conseguiu sair da mão de agiotas, quitou todas as suas dívidas, recebeu herança, dinheiro inesperado e muitas outras graças alcançadas. Eu estou finalizando o vídeo e quando ele estiver pronto, eu aviso por aqui. Eu tenho certeza de que esta campanha vai ser de muita ajuda para você, porque você vai orar o Salmo e vai se abastecer de ânimo, de força e coragem, lendo todos os testemunhos e vai continuar na certeza de que o próximo testemunho vai ser o seu. Porque precisamos fortalecer a nossa fé, porque é através da nossa fé e da nossa comunhão com Deus que nós vamos vencer essa pandemia e seguir em frente em busca dos nossos sonhos. Então, já deixa aqui o seu pedido de oração e o seu nome, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe os nossos vídeos para fazer a palavra de Deus alcançar mais vidas. E vamos escrever com fé a nossa frase da vitória. Senhor, abre todas as portas da minha vitória, em nome de Jesus. Escreva nos comentários essa frase e repita com toda a sua fé. Senhor, abre todas as portas da minha vitória, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, porque te amamos e porque precisamos do teu socorro e da tua misericórdia. Pai querido, nós estamos passando por um momento muito difícil e delicado, porque de um lado nós temos um vírus mortal infectando muitas pessoas, e por outro, nós temos chefes de família que não estão podendo trabalhar para levar o sustento para os seus filhos. Eles precisam ficar em casa, Senhor, para evitar que o vírus se espalhe. Mas também precisam ter condições de pagar as suas contas e de abastecer a sua casa. Venha então, Senhor, e traga a tua providência urgente. Derrama a tua cura sobre cada pessoa com Covid e leve embora, meu Pai, este vírus maldito. Restaura, Senhor, quem se encontra enfermo. Fortalece o cansado. Traga o teu sopro de vida para quem não tem mais ar. Recupera a sua energia, meu Pai, e a sua disposição. Limpa agora esses pulmões que estão trancados. Coloca o poder do teu Espírito Santo para curar completamente cada pessoa doente e transformar a tua história com a tua salvação. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos fazer a tua vontade e sermos guiados pelo teu Espírito Santo. Precisamos de ti, Senhor, e da tua mão sobre nós. Envia, meu Deus, a solução para este momento difícil que estamos vivendo. Traga, meu Deus, o sustento para cada chefe de família, a provisão para o seu lar. Enche os teus celeiros com a tua fartura. Derrama a tua prosperidade e abundância em todas as áreas da sua vida. Abastece a tua casa com tudo o que ele precisa e não permita, Senhor, que lhe falte nada. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos estar sempre no centro da tua vontade. Para podermos receber a tua misericórdia e a tua unção em nossas vidas. Pai querido, a tua palavra nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 73, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança, para sempre. Então, Senhor, permaneça sempre no nosso coração, nos fortalecendo em todos os momentos da nossa caminhada. Que diante de todas as nossas lutas e provações, a nossa fé em ti, aumente cada vez mais. Queremos, meu Pai, seguir os teus passos e andar pelos teus caminhos. Desejamos, Senhor, ouvir a tua voz e sentir a tua presença ao nosso lado. Precisamos de ti, meu Deus, para direcionar as nossas escolhas, para não cairmos em tentações ou esmorecermos na fé. Somos dependentes do teu poder. Nos ajude a obedecermos as suas leis. Visita agora cada pessoa que ora comigo e realiza a tua bênção tão desejada. Faz o teu milagre, meu Pai. Inclina os teus olhos sobre ela e muda a tua história. Coloca um ponto final no teu sofrimento e traga a tua cura. Restaura a sua saúde, meu Deus, e fortalece o seu corpo. Reconstrói o seu casamento, a sua união. Abençoa os teus filhos e traga a prosperidade e a fartura para o seu lar. Corta, meu Deus, todos os laços de morte. Destrói com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Acaba com toda a maldição hereditária ou lançada sobre ela. Elimina as setas de inveja e de ira dos adversários. Afasta os assaltos, acidentes e balas perdidas. E tira tudo que não provém de ti. Traga esperança, Senhor, de dias melhores. Leve embora este vírus maldito. Cura e restaura cada pessoa com covid e com outras doenças mortais. Recupera, meu Deus, cada lar destruído por esta crise. E traga a tua provisão e a tua fartura. Mostra, meu Pai, que o Senhor é o Deus que transforma e que faz o impossível acontecer. E faz desta nação uma nação fortalecida do teu poder e de toda a tua glória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, a tua vitória já está chegando para cada pessoa que orou aqui comigo. Porque a nossa oração chegou aos teus ouvidos. E o Senhor já está enviando o teu auxílio e as tuas bênçãos para cada lar. A mão do Senhor já está transformando essa situação e levando embora toda a obra do mal. A tua vitória já chegou, porque Jesus é contigo. O teu sangue está descendo sobre você, ungindo a sua cabeça, lavando o seu corpo e a sua alma. E tirando toda a obra das trevas da sua vida. Agradeça ao Senhor e glorifique o teu santo nome. O que ele já respondeu a tua oração. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. Amém.